E olha que imagem revoltante, um homem ele vai ser assaltado e agredido ali no meio da rua, ainda tinha gente no local e como se não bastasse apenas assaltar os criminosos, ainda voltam para agredir essa vítima aí mostrando já a imagem para você, daqui a pouquinho então a gente já vai te mostrar essa notícia você vai ver que a vítima reage, olha aí a imagem na sua tela e aí acaba sendo agredida minutos depois por estes criminosos agora duas horas, quatro minutos, vamos conversar com Marlon sobre este mesmo assunto impressionante Marlon, a pessoa ali né, ele está passando no meio da rua, é abordado e aí de repente minutos depois acaba apanhando desses assaltantes, desses criminosos o que que aconteceu? É isso mesmo Amanda, a ousadia desses assaltantes chega a impressionar né era cedo ainda por volta das 19 horas, movimentação na rua bastante intensa aqui na cidade de Breves eles primeiro abordam esse homem de aproximadamente 50 anos de idade levam dele, segundo as testemunhas, 700 reais ele corre para próximo de outras pessoas que estavam na via os criminosos continuam, só que pegam a motocicleta e param novamente do lado da vítima e começam, corre um dos criminosos, corre atrás da vítima e começa a agredi-lo a partir do momento em que a vítima cai no chão ele pega o aparelho celular, o acusado pega o aparelho celular do bolso da vítima e leva o caso está sendo investigado pela superintendência de polícia civil das ilhas, a Sudepol que está usando as imagens na tentativa de identificar os dois suspeitos tanto aquele que cometeu as agressões e realizou o assalto como aquele que estava com uma camisa de mototaxista e que estava dando apoio também na ação criminosa mas é importante destacar que essa ação ousada, flagrada por esse circuito de monitoramento traz aí à tona a realidade de que os criminosos não estão mais se intimidando independente do horário do local, eles estão agindo de forma violenta com a população Obrigada então Marlon aí pelas informações lembrando que sempre a gente pontua da importância das pessoas não reagirem a qualquer situação de abordagem criminosa porque realmente nesse caso específico a gente não chega a ver nenhuma arma mas eles poderiam sim estar armados e o pior é acontecido então não reaja, busque imediatamente ali acionar a polícia militar que é o melhor a ser feito e infelizmente a gente está assim exposto a uma situação como essa isso que aconteceu na cidade de Breves, na ilha do Marajó